A Sessão de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão Especial de Direito Constitucional, tem a honra de recebê-los para a aula magna Preconceito Racial e Igualdade Jurídica, a Cidadania Negra em Questão, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem esta mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de ação solidária. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o doutor Fábio Santana, presidente da Comissão Especial de Direito Constitucional da UAB São Paulo. Doutor, uma boa tarde, a palavra é sua. Muito obrigado, Isabela. Uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui na nossa casa a professora Eunice Prudente, a professora que dispensa apresentações, a professora que é uma grande referência aqui para todos nós, mas antes de poder aqui rasgar todos os elogios à nossa professora como ela merece, antes de poder aqui realmente externar nosso grande carinho pela professora, nossa grande felicidade estar nesse dia, que é um dia muito importante, que é uma data comemorativa, mas muito mais do que comemorativa, é uma data que é simbólica, ela representa uma luta que vem desde sempre, desde sempre do nosso país. Desde que o nosso país foi constituído, ele já foi constituído com essa pecha que nós precisamos corrigir, nós precisamos lutar diariamente. Só para a gente lembrar rapidamente, a Lei Áurea tem dois artigos. Então, quer dizer, o primeiro é declarar extinta a escravidão, o segundo é revólver essas leis em contrário. Então, quer dizer, isso, efetividade nenhuma nisso, uma lei com dois artigos, com um, na verdade, técnico, propriamente, ela certamente deixou problemas que a gente sabe muito bem que nós precisamos lutar diariamente. Mas antes, eu gostaria de passar a palavra para a nossa ilustre e brilhante diretora da UAB São Paulo, a doutora Dione Almeida, que está aqui conosco, doutora Dione, fica à vontade, a palavra é sua aí. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu só passei para falar um oi, para parabenizar a Comissão de Direito Constitucional pela iniciativa. É claro que nós sabemos que desses 133 anos de falsa abolição, nós temos muito que caminhar, muito que conquistar, mas também há muito que celebrar. Há que celebrar o compromisso com uma comissão, dá que celebrar um compromisso com uma gestão da UAB São Paulo que vem comprometida com a igualdade de gênero e de raça e, para isso, não tem medido esforços para implementar algumas políticas no sentido de reparar ou minimizar um pouco toda a desigualdade que foi criada desde a escravidão. É isso, Fábio. Parabéns, Thaís. Professora Eunice, é sempre uma delícia tê-la conosco nessa semana. Acho que a UAB está sendo brindada com a sua presença. Thaís, querida, eu devolvo a palavra a vocês e desejo muito sucesso. Beijo. Obrigado, doutora Dione, pela presença que ilustra o nosso evento. Agradeço pelas suas palavras e, de fato, é isso. A nova gestão vem com esse compromisso e vem fazendo acontecer, principalmente por você, Dione. Você realmente tem se empenhado arduamente, a gente tem acompanhado isso. O evento de segunda-feira que nós tivemos, a professora Eunice, abrindo o nosso evento, foi um sucesso que você coordenou junto com a nossa comissão, mas você que realmente tocou isso adiante, foi um sucesso e é isso. A nova gestão vem com esse compromisso e está de parabéns. E agora eu vou passar a palavra para a nossa ilustre mediadora, doutora Thaís Cremasco, sem antes dizer que a professora Eunice, esse tema que ela vai tratar hoje foi da dissertação de mestrado sobre a orientação do professor Dalmo Dallari, saudoso, que infelizmente nos deixou recentemente, mas um brilhante professor. Ou seja, esse tema a professora Eunice já vem tratando, já vem amadurecendo desde a década de 80, professora, de forma brilhante e é um prazer ouvi-la. E vou passar agora a palavra para a doutora Thaís. Doutora Thaís, está com a palavra. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É uma honra muito grande participar desse evento ao lado da professora. Fábio, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado dela. É um prazer ter a Dione aqui com a gente. E quando eu olho para a senhora, professora Eunice, eu só consigo sentir uma gratidão imensa, porque a senhora representa a abertura de todos os espaços que a senhora abriu para que todas nós mulheres pudéssemos estar aqui hoje. Então, tem um conceito que eu gosto muito dentro da filosofia Zulu, que é uma palavra que é Ubuntu. Umas pessoas falam Ubuntu, eu falo Ubuntu, que é a frase eu sou porque somos. É esse conceito que eu acredito muito nisso. na importância de que, para que a gente construa um mundo melhor, a gente precisa da junção de todas as forças. Então, quando eu olho para a senhora, professora, eu só consigo pensar que hoje os espaços que a senhora abriu, pelo que representa, pelos seus pensamentos, pelas ideias que defendem, propiciaram para que muitas mulheres, brancas e negras, estivessem nos espaços para poder falar, para ser ouvida. Então, é uma alegria muito grande estar ao lado da professora, estar ao lado da professora nesse evento. Imagino que todos conheçam o currículo da professora Eunice, mas ela é secretária municipal de justiça aqui do estado de São Paulo, graduada em direito em 1972, mestre em 1980 e doutora em 1996, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora sênior do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP, onde ministra a disciplina nos cursos de graduação e integra os programas de mestrado e doutorado nas áreas de direitos humanos e direito do Estado. É uma advogada militante que integrou o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como a diretoria da Sessão de São Paulo e diretoria da Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo. Como gestora pública, ela foi diretora executiva da Fundação Procon em 2006 e secretária de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo em 2007 e 2008. Em 2022, integra também a Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo e participa como membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito embora a professora tenha dispensado a leitura do currículo dela como uma mulher mãe de uma mulher negra que sou, de uma criança negra que sou, eu acho muito importante, professora, para que todas as pessoas saibam, porque o seu currículo, ele pode, ele tem títulos lindos e maravilhosos, mas com certeza tem por trás dele uma história de luta e hoje a senhora pode representar muitas mulheres. Então, ele precisa ser lido e relido, porque eu tenho certeza que a senhora é inspiração para todas nós. Então, com muita alegria, eu passo a palavra para a senhora para ministrar essa aula que eu estou super animada sobre preconceito racial e igualdade jurídica, a cidadania negra em questão. Então, muito obrigada e muito bem-vinda. O microfone, professora, está desligado. Eu estou emocionada e muito contente com essa oportunidade. Eu quero agradecer a confiabilidade, cumprimentar a nossa presidente, a doutora Patrícia Vanzolini, porque a gestão começou já chamando a atenção de toda a advocacia, de todo o povo para a importância da diversidade. É muito importante. Doutora Dione Almeida, nossa diretora, muito obrigada pela atenção. Doutor Fábio Santana, e a todos os demais colegas da Comissão Especial de Direito Constitucional, obrigada pela lembrança do meu nome. A doutora Thais Cremasco. Muito obrigada pelos elogios. E eu tenho aqui que também confessar a importância da minha formação, além da universidade, o ativismo na nossa UAB de São Paulo. Aprendi muito com as lideranças da UAB. Então, a UAB presta um serviço público relevante em todos os momentos históricos do nosso povo. Isabela também, muito obrigada, que está auxiliando nessa parte técnica. Vou aqui compartilhar uns quadros que vão ajudar o nosso entendimento e participação. Só um momentinho. Agora é... Agora eu vou para cá. Eu pergunto se todos estão... Se todos estão vendo o quadrinho aí, acho melhor... É uma oportunidade também de trazermos e levarmos a todo o público as nossas fontes. Quero dedicar também essa nossa tarde, esse nosso momento, uma homenagem ao professor doutor Dalmo de Abreu Dallari. E aprendi muito com ele, inclusive, esta importância de sempre citarmos as nossas fontes para o público, e aqui em especial aos colegas, as colegas, os advogados. Então, uma boa tarde a todos. A título de introdução, lembro algo meio óbvio, a nossa diversidade. Nosso povo é diverso. Senhora. Pois não. Senhores estão vendo a tela? Perdão pela interrupção, mas não, nós não estamos vendo a tela. Não, a tela não está aparecendo para os senhores. Então, vamos chamar aqui a professora que está aqui ao meu lado, que é a professora Luciana Freitas, que me ajuda com a tecnologia. Já estamos acertando aqui. Fique tranquila, professora. Eu também nunca me entendo com isso. É. Totalmente tranquila. Eu nem me meto em colocar, porque eu já sei que... Os senhores estão vendo agora? Deixa eu passar por aqui. Agora foi. Agora foi. Que bom. Então, já vamos mudar aqui o quadro. Então, o que comentávamos? A nossa diversidade. A casa, o ambiente é diverso, mas a formação do nosso povo também. O resultado de tudo isto é uma cultura muito rica, é um plexo de conhecimentos, arte, direito, crenças com raízes fincadas em todos os continentes. todos estão no Brasil. Mas é verdade que há discriminações. Há ideias preconcebidas e há atitudes discriminatórias, de gênero, de etnia, por que numa sociedade tão rica a presença dessas discriminações. Então, no começo de conversa, eu lembraria a todos que estamos diante, sim, de uma questão complexa por tipo política e que vai exigir de todos um conhecimento da sociedade, informações, respeito a individualidades. E ali está no nosso passado filosófico, Platão, Aristóteles, que nos apresentavam a política como a arte de organização integral da polis, da sociedade, onde vamos valorizar as individualidades, mas também toda a sociedade. O professor Comparato, naquela obra ética, direito, discorre muito bem sobre a preeminência da política em todos os momentos da convivência e, inclusive, diante de discriminações. Uma contribuição do pensamento feminista, eu sou feminista, é dessa Marilyn Frye. A Marilyn Frye, acho que não é muito conhecida entre nós, mas a Iris Yang, a Iris Yang, esta bastante lida, discutida no Brasil. É uma norte-americana. E é ela que sempre está comentando e divulgando a metáfora da gaiola. Lembrando que, na nossa convivência, não estamos bem, não estamos seguros, pois, como os pássaros, é da natureza dos pássaros voarem, mas os pássaros estão presos numa gaiola. Os pássaros têm cores diversas, tipos diversos, tamanhos diversos, todos são pássaros, mas estão numa gaiola, eles não estão bem. Nós, brasileiros, não estamos bem. Há uma guerra, trazendo influências para toda a convivência, e temos as especificidades malévolas do nosso próprio Brasil. Então, será que é importante visitar cada fio da gaiola, cada lado da gaiola? Sem dúvida alguma, é muito importante. Mas, o mais importante é conhecer, é a política, conhecer toda a gaiola. Não basta ser só as partes, precisa conhecer o todo, porque, como lembra aí a feminista, as redes da gaiola, os fios da gaiola, foram racionalmente colocados há muito tempo. Então, é preciso pensar. também, lembro que não é suficiente dizer, mas por que os pássaros não fogem? Por que as mulheres não cumprem a lei? Aliás, não se usam, não fazem uso da própria lei, e cada mulher andaria com uma arma. Assim, nos defenderíamos das diversas formas de violência e que sofremos. Porque os cidadãos negros também não vão aí se registrar e adquirir uma arma. Então, essas ideias simplistas de soluções de problemas tão graves são, nos prejudicam e até nos desrespeitam. Dizer para os pássaros, ah, mas por que vocês não fogem? Nos desrespeitam. Na casa da gente, o marido, o companheiro diz, nossa mulher, você disse que as mulheres não são ouvidas, mas você fala tanto. Há uma diferença entre ser ouvido, entre ser escutado, respeitado, e sem dúvida alguma, uma das discriminações mais ofensivas é esse simplismo. Nossa, mas esses negros brasileiros são muito pobres. Vejam, né, o avanço, os posicionamentos de direção no Brasil dos euro-descendentes, dos afro-descendentes, não. Por que não fazem alguma coisa? Então, esse simplismo, ele é ofensivo, porque as questões são graves e vão, e volto a lembrar a gaiola, as redes, as barreiras foram sistematicamente colocadas há muito tempo. Portanto, é preciso a visão política, é preciso a visão total da gaiola, é preciso a visão total dessa sociedade. a visão macroscópica da gaiola, para, assim, todos juntos desenvolvermos estratégias para a libertação. Então, quando, com sabedoria, a nossa colega lembra o junto, a ideia de junto, de solidariedade, pois é, é preciso realmente uma ação que envolva todos, porque se um está discriminado, toda a sociedade vai mal. Minhas homenagens à doutora Isis Conceição, que, feminista, também sempre traz aí a metáfora da gaiola, né? Então, há exigência, sim, de uma análise política, onde vamos interrelacionar as interseccionalidades, interrelacionar dados, informes, para iluminar questões complexas e conseguirmos lá obter, conhecer uma realidade para poder enfrentar e resolver os problemas. Citei o professor Dormann de Abreu Dallari, um cultor dos direitos humanos, mas sempre nos chamando a atenção, que não se trata de mera demonstração de conhecimentos, não. A teoria de direitos humanos que abraçamos é uma teoria crítica de direitos humanos, ela é política, ela tem que vir com uma proposta de transformação, diz respeito ao combate de todas as formas de opressão, que vai exigir a desconstrução do patriarcalismo, do racismo, do sexismo e, portanto, pesquisa interdisciplinar informações para darmos os passos seguintes. e aí uma contribuição também do Agostinho Marques Neto, porque pesquisa não é mera demonstração de conhecimentos, não. A pesquisa precisa ser construtiva, engajada numa luta política e nunca simples captação passiva de realidades. Então, a discriminação é uma ação preconceituosa, mas uma ação, porque o racismo é a crença da existência de raças humanas, a ciência diz, não há raças entre os humanos, mas o racista não só ele continua afirmando que as raças entre os humanos existem e que há uma hierarquia entre elas. Isto é muito grave, porque o ser humano atua conforme ele pensa. Enquanto ele pensa, o Estado, as instituições não conseguem chegar até ele, mas ele age conforme ele pensa. Ele fala, ele pratica atos racistas, ele expressa ofensas racistas, porque o ser humano atua conforme ele pensa. A discriminação racial, como ato pessoal, é crime. Então, a discriminação pode, infelizmente, muito presente entre nós, atos pessoais, mas há também discriminação institucionais. Institucionais. Organizações públicas e privadas discriminam. E é a primeira vez que o Tribunal Internacional usou o termo discriminação institucional, foi o case brasileiro, que a instituição presidida há anos atrás, pela professora Silvia Pimentel, encaminhou a ONU, que foi o caso, orientou a família da cidadã falecida, Aline, daqui a pouco eu vou me lembrar todo o nome da cidadã, mas é um case de saúde ocorrido no Rio de Janeiro. Essa moça morreu de parto, conforme se diz na cultura brasileira, e aí ficamos pensativos, mas ela não tem 30 anos, ela já tem uma filhinha e agora ela faleceu e também o bebê, que ela esperava por maus tratos em um hospital público e em um hospital privado. E aí a família foi a juízo, não de acordo com o judiciário brasileiro, o caso foi para o Tribunal Internacional. E ao estudar o processo da cidadã Aline, do case Aline, o que disse o Tribunal Internacional? Bom, mas o caso aqui é atos de discriminação que foram praticados por essas instituições. de saúde, tanto a pública como a privada. Foi um horror o acontecimento lá, fático, que levou a cidadã brasileira à morte e a criança que ela esperava também. Então, o Brasil é ali o réu que foi condenado como a República Federativa do Brasil tem, tem, uma pessoa jurídica de direito público internacional, vai receber, então, recomendações. Uma delas é a indenização para essa família, o esposo, a filha, a mãe, né, da falecida. e outra foi muito séria, né, a recomendação para o Brasil se voltar efetivamente contra atos discriminatórios, contra a discriminação racial. Temos contribuições muito ricas de juristas brasileiros, e cito o professor doutor Silvio Almeida que tem a obra Racismo Estrutural, porque, como vamos ver aqui rapidamente, situações muito graves foram banalizadas da nossa convivência e várias formas de discriminação racial. E quando vem políticas, as propostas de políticas de inclusão, algumas ou muitas já são direito brasileiro, a resistência. Porque, né, o racismo se estruturou entre nós, é uma parede, precisa ser, né, desconstruído, sim, precisa ser enfrentado, sobretudo, pela educação. Mas não podemos falar em discriminações sem lembrar a desigualdade socioeconômica. E o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é o órgão oficial. É ele que nos lembra que o drama brasileiro não é falta de recursos, é a distribuição de recursos. E também uma linha de cor expressada por fenótipos negróides acompanha e delineia esse retrato socioeconômico de desigualdade. O Ricardo Henrique, respeitável, intelectual, estudioso brasileiro, dirigiu o próprio IPEA. Hoje, não me parece bem cuidado pelo governo federal, mas é com números dos seus relatórios que o IPEA demonstra que o Brasil não é pobre, é injusto. todas essas conclusões são importantes para o nosso estudo neste momento, porque a porta de saída para os dramas brasileiros é informação e educação. É preciso que desde o ensino infantil, fundamental, o ensino médio e todos, todas as formações universitárias parem bastante para pensar, para perceber as diferenças. A educação é formação, é percepção de que existem diferenças. As pessoas não são idênticas, somos todos iguais para o exercício de direito e obrigações, mas há diferenças biológicas, étnicas, há diferenças de gênero, há diferenças culturais, que devem exigir de todos nós a respeitabilidade e a aceitação social. Não faz mais sentido os cursos de direito se referindo a homens e mulheres. Aliás, a nossa Constituição vai muito nesse sentido, homem e mulher, homem e mulher, aí é preciso depois que venha o Supremo Tribunal Federal lembrar o óbvio, não, a transgeneridade, a pessoas trans, são pessoas também, imaginem só, o quanto essa gaiola precisa ser aberta e alterada. As diferenças não dizem respeito à superioridade de uns sobre outros, é diferença mesmo a ser respeitada. Por outro lado, as desigualdades, essas precisam ser devidamente enfrentadas, porque as desigualdades, sim, são criações racionais, arbitrárias, injustas e precisam ser enfrentadas, é por isso que nesse momento nós estamos aqui, porque elas levam a relações de dominação e de exploração, obra bastante conhecida, a afirmação histórica dos direitos humanos do professor Comparato, vai bem nesse sentido. E voltando aqui para nós mesmos, vejam que o racismo foi institucionalizado há muito tempo, então, desceu-se os fios lá da tal gaiola, então, são aí quase 400 anos de uma monarquia escravizadora. A república que conquistamos é desigualizadora, esse 13 de maio nos diz que foi extinta a escravização aqui no Brasil, numa construção que nós vamos ver aqui juntos, não é? vejam, é grave quando estudamos essas questões, porque talvez poucos no mundo tenham essa experiência, ou seja, este povo brasileiro teve essa experiência de muitos integrantes, muitas pessoas foram objeto e sujeito de direito. Escravizado era uma coisa, era bem de comércio, impossibilitou a formação do lucro social básico, a família. Esse resultado para a comunidade negra brasileira é um caos, bem vizinho, só para os negros, e quem escravizou? Quem praticou a violência? Porque a escravização é desumanização, você desumanizou pessoas, que resultado pode ser esse? Então, essa contratação do importante jurista Teixeira de Freitas pelo governo monárquico, lá já, segundo o império, século XIX, era, se buscava um código civil, a consolidação da lei civil, mas o Teixeira de Freitas coloca lá na classificação dos bens os escravos. Quem era o escravo? Eram os negros. Então, é preciso não perder de vista que o escravizado era o negro. Então, isso traz muitas consequências para esta sociedade. Objeto do direito. Ah, mas dependendo da ocasião, etc., podia ser sujeito de direito. O artigo 145 daquela Constituição, do Império, chamava para defender os interesses do Império o cidadão. Negro era cidadão? Pois é! Enquanto tivemos, até já andamos conversando, já conversamos a respeito disso, as inconfidências, queriam, pretendiam livrar o Brasil do jugo português. Fracassaram, houve uma série de acontecimentos, porque pegarem armas significaria entregar a arma para um escravizado. Um escravizado, ele está sendo maltratado, mas ele é um ser humano, colocaram a arma na mão dele e acabaram com a escravização. Mas o governo, na Guerra do Paraguai, foi obrigado. esse fim da escravização dependeu muito da formação do batalhão dos voluntários da pátria. O escravizado voltaria, cidadão, se dela participasse, imagina-se aquele momento que aconteceu, porque, senão, o Brasil quase adentraria no século XX escravizando pessoas. Por que usamos o termo escravização escravizado? Porque não se trata da escravidão, instituto jurídico do mundo antigo que a gente estuda no direito romano. Não é aqui. O que ocorreu aqui nas Américas foi uma fase gravíssima do sistema socioeconômico capitalista que era mercantil e chegou à industrialização, escravizando pessoas. Daí o compromisso em trazer a situação dos negros para as pautas políticas do governo brasileiro, para as pautas políticas dos organismos internacionais. Porque há alguns países, alguns estados cujo nome nem aparece na nossa história. Suíça, Bélgica, a Inglaterra aparece. Está ali presente também, mas é verdade que esses países que foram os primeiros a chegarem à industrialização e que hoje concedem ao seu povo um nível melhor de vida do que aqui os governos americanos, os hermanos todos, nós vamos ver que esses países lucraram muito com a escravização. Foram os produtores, inclusive, dos navios que fizeram o tráfico de pessoas para a escravização. então eles também precisam sentar-se até porque houve a colonização, neocolonização e aí está a história dos organismos internacionais e a luta para colocar a situação dos estados africanos nas pautas de diversos países das relações internacionais. Mas, voltando aqui então para o nosso Brasil, nós temos o fim da escravização a partir do momento em que se armou o escravizado. Há uma desorganização de todo o trabalho, sobretudo no campo, a formação de muitos quilombos, há muitos conflitos, é o fim ali da escravização e aí há aquelas leis que pretendem a lei dos sexagenários, lei do ventre livre, depois a lei áurea, mas não havia mais condições de manter a escravização. mas se vamos cuidar aqui da nossa convivência, da nossa gaiola que precisa ser examinada e aberta, a política imigratória precisa vir aqui para as nossas discussões. Então, aqui no Brasil, a imigração de trabalhadores livres europeus advém pela política dos Habsburgos do norte da Europa são os primeiros que chegam, os atos normativos do império vão todos nesse sentido, então, por isso que a gente tem a Nova Afriburgo e tal, as pessoas vêm da Irlanda, da Alemanha, etc. Então, o Demoro que fez uma compilação de toda a legislação imigratória sem qualquer comentário, nos ensina muito que quando visitamos essa legislação, nós vamos ver que a política imigratória para esses trabalhadores europeus foi no sentido de trazer as famílias e de incluí-las no Brasil. A política imigratória brasileira é inclusiva, mas, ao mesmo tempo, ela é racista quando menospreza o negro, quando não há nenhuma política de inclusão para o negro liberto e, depois, para o cidadão negro. Então, nós vamos ver a acuidade do governo em organizar estruturas administrativas, criar cargos, reservar dinheiro e, sobretudo, espaço, terra, para formar as colônias para esses imigrantes. Mas a legislação é manifestamente racista. Esse ato normativo número 80 é bem claro. Então, veja, ele é o Pedro II do mundo e ele quer aqui gente branca, livre, industriosa. É isso que eles querem, a política de embranquecimento é formada, expressada por atos normativos, leis manifestamente racistas. Então, aí está a verba pública, a organização para receber essas famílias. A presença aí do pastor é significativa porque os primeiros imigrantes que chegam ao Brasil são protestantes devido aos locos europeus de onde eles vieram. E o trabalho desses pastores é primoroso porque eles vêm acompanhando no navio as famílias imigrantes aqui, vão receber verba, etc., para cuidar ali da colônia e vão fazer, promover um trabalho político significativo de inclusão deste trabalhador diante do empregador ainda escravizador. então nós vamos ver que esse trabalho da Janaína Amado, por exemplo, sobre a imigração alemã no Rio Grande do Sul é bastante claro o que a antropóloga relata e ela traz as cartas, ela vai buscar informações nas cartas trocadas pelas famílias que estão no Brasil e aquelas que ainda permaneceram nos estados germânicos, depois Alemanha. E é impressionante, porque eles se recusaram a ficarem sem salas em qualquer lugar, mas não, a minha família não pode ficar nesse lugar. O abuso da mulher imigrante, não, a minha mulher não é sua cria, ela é aqui da minha família. então nós vamos ver o trabalho em princípio dos pastores e dos imigrantes ali se defendendo de, agora imagine-se o pagamento dos salários como não foi difícil. Então foi um trabalho desses religiosos que fizeram traduções de idioma que buscaram ambientar essas pessoas ao Brasil. muito depois, praticamente século XX, nós vamos receber a imigração do povo europeu latino. Aí virão muitos imigrantes de Portugal, da Itália, da Espanha e de todo o mundo para cá. Mas os primeiros vieram do norte da Europa. Luiz de Moro que promoveu essa coordenação de leis de imigração e colonização no Brasil nos ensina muito. Mas é aí lá no demoro que a gente se depara com o reconhecimento do casamento protestante. A primeira política de inclusão ou fazendo parte das diversas políticas de inclusão, mas essa sem dúvida é uma política de ação afirmativa, talvez a primeira desenvolvida aqui no Brasil. Por quê? Porque a malfadada Constituição de 1824, a monárquica, que ficou em vigor até 1889, até o fim, até o advento da República, ela determinava que a Igreja Católica Romana era a religião oficial do Império. E até chegar o casamento civil, só tínhamos o casamento religioso no Brasil. E pela cultura da época, a família era só casamentária, é a que adiviesse de um casamento, um casamento efetivado ali por religioso, um religioso católico, em princípio. Mas como a política é também uma ciência social inexata, a política não tem exatidão, eles trazem primeiro o que o Abysguburgo achava que era o melhor. E esse ramo familiar europeu integrava a família real e dispunha aqui de políticas mesmo. Então, eles achavam que esse era o melhor que havia na Europa, só que eles eram protestantes. E quando chegam aqui, como incluí-los sem reconhecer o seu casamento? Aí, colegas advogados, advogadas, acho que temos dois exemplos muito fortes. Primeiro, a vontade política era de incluir. Mas a Constituição vai num outro sentido. Ah, mas não importa. precisa reconhecer o casamento protestante, senão, como eles vão conviver, como formarão a sua família. Mas uma outra lição, então, desse governo monárquico vai nesse sentido. Os direitos da pessoa estão acima do direito positivo. A Constituição vai num sentido, mas eu preciso proteger as pessoas. Na cultura daquela época, volto a dizer, naquela época, família era só casamentária. Então, o reconhecimento do casamento protestante foi um tratamento diferenciado, conseguido a alguns para incluí-los quando uma maioria seria católica, etc. É política, reação afirmativa lá do tempo do império. Depois, nós temos o advento da república, que eu chamo atenção, porque os abolicionistas eram, na sua grande maioria, republicanos, contrários à monarquia, está aí até nos jornais que desenvolveram na época. Como a Constituição republicana só ficou pronta em 1891, o primeiro presidente, o Deodoro da Fonseca, governou por decretos. E aí está um decreto voltado para imigração, a corrente imigratória. E eu acho que muitos desconhecem, talvez, essa ideologia republicana que não querem indígenas da Ásia ou da África. Mas eles não eram abolicionistas, estão voltados para o negro, a questão negra brasileira, mas não para incluí-la e foram já de imediato contrários à imigração de africanos e tal. Depois nós temos pulando, passando já por um outro período da história e nos demonstrando a gravidade das ditaduras, a política Vardas, que também foi bastante voltada para a imigração, para organizar o trabalho no Brasil, trazendo trabalhadores da Europa. Já é um outro momento, é século XX, mas, sem dúvida, alguns colegas nunca viram um ato normativo, uma lei com esses dizeres, com essa redação. ela é assustadora, ela é assustadora, veja como o ditador que governou por decretos, por decretos-lei, veja o que ele pensava das pessoas, vejam o nível, o gravíssimo nível, discriminatório desse decreto-lei. É 1938, o nazifascismo vai perder a Segunda Guerra Mundial e os brasileiros estarão aí contra, lutando entre os aliados, lutando contra o navismo. O ditador vai ser deposto, mas ainda há mais um decreto-lei, ainda de 1945, esse 7-9-67, que também quer impelir, cessar da guerra mundial, impelir a política imigratória do Brasil, ele busca uma orientação racional e definitiva, que atenda a dupla finalidade de proteger o interesse do trabalhador nacional e de desenvolver a imigração. O que o ditador está dizendo? Então, quem pode entrar ao Brasil? Não vai usar mais o termo branco, negro, como o monarquista do passado, mas ele quer, na composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia, como defesa do trabalhador nacional. Me impressiona como o negro brasileiro não foi integrado no passado, mas também não foi integrado neste passado recente, nunca foi respeitado como um trabalhador. Ora, adotado o sistema socioeconômico capitalista, uns poucos meterão aí os meios de produção e os demais vão trabalhar, vão oferecer à sociedade o seu conhecimento, todo o seu ser, toda a sua força para sobreviver. e isto foi ceifado ao negro brasileiro. Não por acaso, o resultado está aí grave para nós resolvermos e devemos muito da nossa cidadania aos movimentos sociais, em especial ao movimento negro, que passou aí os 400 anos na luta para dizer, olha, esse escravizado aqui é uma pessoa. Clóvis Molda, com as suas contribuições históricas do século XX, década de 70, 80, nossos dias, a professora doutora Antônia Quintão é professora da Universidade Mackenzie, tem aí as suas contribuições sobre as irmandades católicas e como se comprava, se propiciava a compra de alcorrias, porque um escravizado poderia trabalhar nos dias santos e ficar com uma parte do que amealhasse. O que que ele ia amealhar se ele não tinha cidadania, etc., né? Ele, desde que a sua família escravizadora permitisse, ele criava galinhas, ele promovia plantações, as mulheres vendiam os quitutes, daí as baianas, né? Lá da Bahia, e as mulheres negras empreendedoras desde os tempos da escravização, né? E os homens também ali vendendo, etc. Antônia, que então lembra que como todo esse dinheiro era guardado, né? Nas irmandades dos negros, né? Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, nós temos aqui em São Paulo, no Largo Paissandu, a igreja, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, essa aqui de São Paulo é de mil setecentos e dez, E ali tinham as irmandades, mas enfim, e depois conquistada a cidadania, como tudo ficou, o movimento negro prossegue, são diversas associações, essa imprensa negra é significativa, porque a gente vai ler e perceber que a luta do negro, cidadão dos primeiros tempos, ela é voltada contra a discriminação no mercado de trabalho, prefere-se, né? Na política de embranquecimento, prefere-se o trabalhador europeu, e aí quem estiver no Brasil, bom, não vai ter qualquer atenção governamental. Nota dez aos artistas e talvez por isso os ditadores perseguem tantos artistas e tanto a arte. Quando estava fazendo a minha pesquisa lá com o professor Dallari, a primeira manifestação que encontrei pela criminalização da discriminação racial foi lá do Teatro Experimental do Negro em 1950, sob a liderança do dramaturgo, do escritor, depois representante do povo, o saudoso Abidias do Nascimento. A Ruth de Souza, que faleceu há anos atrás, já com quase cem anos, integrou esse Teatro Experimental do Negro. E lá eles chegaram a essa conclusão, bom, mas no Brasil também nem é crime, por isso que discriminam tanto a gente. Então, uma proposta que essa convenção enviou para o governo brasileiro. Há muitos atos contados pelo próprio jurista Afonso Arinos, que era deputado federal com Minas Gerais e há essa convenção do negro brasileiro de 1950 com seu petitório para criminalizar a discriminação racial ao fato de uma grande artista brasileira, como já foi contado lá nos nossos encontros da OAB, que foi discriminada no Brasil, ela era uma norte-americana, e o governo norte-americano cobrou ao governo brasileiro o maltrato à sua cidadã. E, sem dúvida alguma, lá sofreu a discriminação racial, mas sofreu aqui, no Brasil, o Brasil ficou comentado internacionalmente. Por sua vez, o Afonso Arinos, nas suas memórias, ele mesmo escreve que o motorista dele, nesses mesmos tempos, sofreu uma discriminação racial, então, ele apresentou um projeto de lei, rapidamente foi transformado em lei, mas o crime, atos que ferem o mínimo ético da sociedade, foi entendido e foi tipificado como mera contravenção penal. De 1951 até a Constituição de 88, são três décadas de continuidade da discriminação, mas, sobretudo, de uma humilhação. porque a discriminação racial, ela fere a pessoa, ela atinge diretamente a vida, a saúde mental, espiritual, física de um ser humano, ela prejudica toda uma comunidade, ela é crime, sim, mas aí foi considerado mera contravenção penal. Então, chegamos à Constituição de 88, graças aos movimentos sociais, graças a entidades internacionais que auxiliaram todos os povos dessa América Latina para vencer o autoritarismo militar. Então, houve um momento em que os movimentos sociais trocaram, atuaram juntos, trocaram experiências, escreveram manifestos juntos, promoveram manifestações públicas juntos, em conjunto, e todos cresceram. Essa sociedade civil admirável que observamos no Brasil hoje, e a quem devemos muito, inclusive, a nossa saúde tendo em vista os dramas que houve para a vacinação, a sociedade civil esteve aí, chegou junto, de nós, do povo. É essa a experiência desse momento. No caso do movimento negro, surgiu um movimento negro unificado ainda presente em todas as sociedades brasileiras. No caso da mulher negra, o Gueledes, Instituto da Mulher Negra, entre os cursos e tudo que ela oferece para a sociedade, eu destaco sempre o jornal eletrônico do Gueledes, Instituto da Mulher Negra, que nos informa, nos atualiza, nos politiza a união de mulheres, tendo à frente várias feministas, destaco uma delas, Amelina até eles. Então, foram vários movimentos. Os movimentos dos trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva estavam lá e muitos outros. Então, essa atuação conjunta nos levou uma constituição bastante inclusiva, onde um dos fundamentos, dos pilares dessa república é a dignidade da pessoa humana. Não chegamos aí por acaso. foi uma luta, foi muito difícil. Ela traz alguns objetivos. O que esses brasileiros pretendem na sua convivência? Então, atentem para o tempo verbal, não diz que nada está pronto, vai construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir desenvolvimento social, nacional, erradicar pobreza, marginalização, mas reconhece as discriminações. É o ponto de partida para se resolver um problema, é o reconhecimento de que ele existe. Já não se diz mais, felizmente, que o Brasil é uma democracia racial, que aqui está tudo bem, não está. Porque, entre os objetivos da convivência, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, unidade, e quaisquer outras formas de discriminação. e se criminaliza como crime afiançado, imprescritível, a prática de racismo é a discriminação racial. E os direitos humanos já tão romanciados são postos por essa Constituição como direitos fundamentais. E o que é fundamental está na cabeça de cada um de nós, mas também de quem não seja divulgado, de todos os cidadãos. todos nós temos um conceito do que é fundamental. É aquilo que tem que ser realmente garantido e respeitado. É um novo momento dos direitos humanos. As primeiras políticas públicas são as punitivistas. Nós temos aí a 7.716, aperfeiçoada mais tarde pela 9.456, né? E lembro da importância de uma representatividade do povo. Nesse caso, os lutadores, os heróis lutadores, né? Por essas leis são os deputados negros, né? Lá na Câmara Federal. O Carlos Alberto Caó, jornalista, faleceu recentemente, foi que apresentou o projeto de lei da 7.716, mas ainda presente na Câmara dos Deputados. A Benedita da Silva é uma heroína de levar essas pautas e elas serem aprovadas. O Paulo Paim, naqueles tempos, ele era deputado federal pelo Rio Grande do Sul, mas já há um bom tempo ele é senador pelo Rio Grande do Sul. Então, esses, né? a representatividade política é muito importante, né? Aqui, nesse sistema republicano. Voltando aqui à luta contra o racismo. As políticas públicas de ações afirmativas foram adotadas, se tornaram direito brasileiro há 50 anos, né? A partir dessa convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Ela foi ratificada em 1969. Em 2019 fez 50 anos. Aí impressiona no Brasil o descaso com a informação e a educação. Acredito que o povo nem soubesse disso, porque quando após o Estatuto da Igualdade Racial adveio as leis sobre uma das formas de política de ação afirmativa, que são as cotas, muitos levaram ao Supremo essas leis para que as declarassem inconstitucional. Aí vem o Supremo e diz não, é constitucional, sim. Então, é direito brasileiro aí desde 1969. Os cultores e defensores dos direitos humanos muitas vezes se referiram a essa Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, porque ela traz já um conceito de discriminação racial. Me impressiona que em direito ou em juízo se discuta ainda. Ah, foi discriminação? Não foi? Não, mas precisamos ver aí o dolo, né? Pois é, está aí uma contribuição significativa de discriminação racial e o Brasil aderiu, ratificou, entrou para o direito brasileiro. Então, muitos de nós nos utilizamos desse pensamento que está lá no artigo primeiro dessa convenção, mas ela vai mais longe. Ela se refere nesse parágrafo às tais medidas especiais, com o objetivo de assegurar progresso adequado para certos grupos raciais ou éticos. Essas medidas especiais não conduzem à manutenção de direitos separados, não é isso, é até que se alcance seus objetivos. Quais são os objetivos? incluir. Então, muito importante a condenação pelos estados partícipes. O Brasil estava lá, o Brasil justificou. Então, eliminar a discriminação racial. E depois, novamente, esse outro parágrafo volta às medidas especiais que devem ser, então, aplicadas para o desenvolvimento proteção de certos grupos raciais ou indivíduos pertencentes a esse grupo para garantir condições de igualdade. É a igualdade no ponto ali de partida, não é um favorecimento. Lembrando sempre que não deve, em caso algum, ter a finalidade de manter direitos desiguais, é para incluir, para conseguir os objetivos em razão dos quais foram tomados. Então, o Brasil realmente, legalmente, avançou, mas a implementação de políticas públicas sentimos ainda muita falta. Conquistamos o aperfeiçoamento da lei de diretriz de base da educação. A 10.659 é a que determina o estudo da história da África, da cultura afro-brasileira, a 11.645 se volta para os direitos das nossas comunidades indígenas. Isso precisa, são questões que precisam ser discutidas e comentadas, contextualizadas em todas as fases da educação brasileira. O indivíduo precisa saber que os métodos utilizados na agricultura, na metalurgia, advieram lá das etnias africanas. Então, também houve sérias contribuições. Muito além do acarajé, os negros trouxeram a universaria praticada aqui entre nós, inclusive, a universaria fina das joias hoje, enfeitando, às vezes, cabeças lá, cabeças de reis, rainhas da Europa, mas advieram do trabalho aqui, escravo, de regiões aqui do Brasil. A conquista do Estatuto da Igualdade Racial foi após um encontro internacional em Urba, onde a doutora Edna Roland, brasileira, foi secretária desse encontro internacional. O movimento negro esteve lá presente. O movimento negro, nesse século 20, 21, é integrado por intelectuais e, sobretudo, mulheres negras intelectuais, que, se utilizando, então, das interseccionalidades, iluminam questões graves, questões complexas, e trazem ou propõem ali saídas e soluções. Então, o Estatuto da Igualdade Racial, como não temos na Constituição, como se pretendia na Constituinte, que tivesse um capítulo, uma parte se referindo ao negro brasileiro, veio depois, então, esse Estatuto. O Estatuto vai firmar, direcionar para a população negra brasileira os direitos fundamentais da Constituição. E vai cuidar, deixar claro que temos um sujeito coletivo de direitos chamado ali de população negra. numericamente, 53% dos brasileiros. Esse sujeito coletivo de direitos tem, obviamente, o direito das ações processuais coletivas para defendê-lo, não pessoa por pessoa, mas defender uma coletividade que a conquista, né, também, de direitos humanos, individuais, sociais, mas também coletivos, né, é uma realidade entre nós. mais recente, em 2013, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos aprovou a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. Muito rica essa Convenção, merecedora de um evento próprio, um seminário para todos pararmos e pensarmos, né, nessa América, porque quando nos referimos, né, América do Sul, América do Norte, há, principalmente lá na América do Norte, quem diga que americanos são eles, os demais são os latinos. Não, né, a Convenção Interamericana, né, lá da instituição dos Estados Americanos, se refere a uma sociedade pluralista das Américas, todos, né, aí americanos, os hermanos, né, e trazem entre os considerandos a dignidade inerente e igualdade de todos os membros da família humana. Pode ser meio repetitivo o que estamos dizendo, óbvio, mas diante da discriminação e de expressões neonazistas que temos assistido, muito importante, né, a aprovação dessa convenção com o compromisso de erradicação total e incondicional de todas as formas de discriminação e intolerância. que se refere a uma sociedade pluralista, uma sociedade que envolve todas a América e traz aqui também conceitos de discriminação com uma riqueza, porque se refere a uma realidade enfrentada por muitas pessoas no Brasil, que é a discriminação múltipla ou agravada, né, diz aqui essa convenção, a convenção interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, ela diz no seu artigo primeiro, no inciso terceiro, discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, extinção, exclusão ou restrição baseada de modo concomitante em dois ou mais critérios dispostos no artigo primeiro. Aí vamos ao artigo primeiro, ele se refere a nacionalidade, idade, sexo, orientação sexual, identidade, expressão de gênero, idioma, religião, identidade cultural, opinião política ou de outra natureza, origem social, posição socioeconômica, nível educacional, condição de imigrante, refugiado, repatriado, apátria ou deslocado interno, deficiência, características genéticas, estado de saúde físico ou mental, inclusive infecto contagiosa, condição psíquica incapacitante ou qualquer outra condição. pela multiplicação, a discriminação múltipla ou agravada é quando muitas vezes dois ou mais dessas condições de vida podem alcançar um ser humano e já devidamente ratificada pelo Brasil, ela é lá de 2013, ratificada em 2021, quando ela passou a ser direito brasileiro. Com esforço de muitos, é um decreto hoje de 2022, 10.932, que especifica melhor, regulamenta todas as disposições desta convenção aqui para a convivência dos brasileiros. Muito obrigada pela atenção e paciência, eu sou muito faladeira, vou longe, mas permaneço aí à disposição de todas as pessoas, as colegas, os colegas, para ainda conversarmos. Muito agradecida. Muito obrigada, professora, que prazer, que honra, quanto aprendizado. Bom, o presidente tinha comentado comigo em relação às perguntas, né? Eu estou saindo aqui. Professora? Não, eu estou falando aqui que eu preciso voltar, eu já estou na sala, mas eu quero tirar o quadro e eu não sei fazer, mas a professora você na frente é sabe. Então, vamos lá. Então, em nome da OAB e do presidente Fábio, gostaria de agradecer os ensinamentos, dizer que foi muito importante, foi muito interessante a conexão que a senhora fez com o começo da minha fala em relação ao Ubuntu, essa filosofia que é tão importante, tão real e tão atual e ao mesmo tempo ancestral, né? Então, é incrível como as coisas, elas estão todas interligadas. Eu não sei, Fábio, se você quer que a gente espere para ter alguma pergunta, se você mesmo quer fazer algum questionamento para a professora. E, Thaís, eu acho que chegou aqui, professor, primeiramente, parabéns, brilhante sua palestra como sempre, a gente aqui é sempre uma delícia de ouvir. Chegou uma pergunta aqui para mim? Ah, pois não, a professora fica à vontade para responder ou não. Com todos esses anos de escravidão, acredito que 300 anos de escravidão, enfim, como que a professora enxerga essa relação entre defender a meritocracia, em que nós temos que manter a qualidade dos serviços públicos, etc., universidades, etc., e, por outro lado, resolver esse problema da falha do processo de inclusão, como que a gente equaciona isso? Se a gente teve um problema de inclusão, como que eu posso, e parece que a pergunta vem nesse sentido, como que eu posso defender a meritocracia, se isso seria uma contrafação, justamente para manter as elites no poder, enfim, como que a professora enxerga esse fenômeno? Essa defesa da meritocracia expressa racismo, é o racismo estrutural, se promove demonstrações e a pessoa simplesmente não aceita, porque o entendimento errôneo de meritocracia nos concursos públicos, nos vestibulares para as universidades públicas não se favorece a pessoa que não tenha determinado, demonstrado conhecimento, não é nesse sentido que vai, que se afastou foi gorduras, não é? Eu me lembro, e acho que todos nós conhecemos pessoas que estão, por exemplo, estudando em universidades privadas, e que têm um espetacular nível até de conhecimento, mas lá no concurso não conseguiu a vaga, quer dizer, a ideia de meritocracia está errada, essas pessoas estão demonstrando ou se utilizando da meritocracia para praticar o racismo sem expressá-lo de maneira até mais clara, eu diria, porque se não há uma igualdade de oportunidades, como é que eu posso me referir ao Estado democrático de direito, o que eu vou esperar das academias científicas? as notícias que tenho é que mesmo nessas academias militares, não é só eu que tenho, acho que nós temos, nós não temos lá os cidadãos negros, isso também é muito grave. Então, precisamos estar muito atentos com a ideia de meritocracia expressada em concursos, em exames vestibulares, não, não é isso. E temos exemplo até de outras repúblicas, que desenvolvem políticas de ações afirmativas e conseguem a inclusão. Muito obrigada, professora. Bom, em decorrência acho que do horário, eu vou encerrar, agradecendo novamente todos os ensinamentos, enquanto mulher, é uma alegria muito grande ouvir a professora com tudo que a senhora passou, todas essas observações históricas, porque nós sabemos que tem muitos livros, Mulheres, Raça e Classe, é um livro que fala muito sobre a história da mulher e da escravidão norte-americana, mas a gente tem poucas informações da nossa própria história, então a senhora trouxe pra gente essas informações, então gostaria de agradecer muito, dizer que foi um prazer e uma honra muito grande, e agradecer ao presidente Fábio pela oportunidade de estar aqui hoje ao lado da senhora, então muito obrigada, parabéns novamente pela palestra, pela aula, e boa noite a todas e todos. Muito obrigada. Eu também agradeço mesmo a continuidade, doutor Fábio Paulo Santana, a nossa diretora, Dione Almeida, que esteve também aí presente, a nossa colega Thais Cremasco, muito obrigada pela oportunidade e atenção. Obrigado, professora, sempre um prazer. obrigado, Thais, parabéns. E quem puder nos seguir nas redes sociais, nosso Instagram, para acompanhar nossos eventos, nosso Instagram é arroba direitoconstitucional ponto OABSP. Obrigado a todas e todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. minutinho. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Abertura